Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo. E hoje, aquele vídeo que todo mundo ama, vamos abrir uma caixinha. Chegou uma caixinha aqui da Natura, eu vou abrir com vocês. Mas antes de iniciar o vídeo, já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Combinado? Bora lá então? Muito bem, estava eu aqui ontem bem tranquila e aí recebi uma ligação que tinha chego uma caixa para mim e eu fui lá para pegar a gente e era da Natura. E aí eu fiquei surpresa porque eu não fiz compra na Natura. E foi uma caixa, um recebido aí da Tuane Nogueira, a nossa consultora. A Natura sempre manda nota fiscal, tá gente? A nossa consultora parceira aqui do canal mandou para mim uma caixa e nós vamos abrir e ver o que veio dentro aqui. Antes eu já queria dizer para vocês que qualquer coisa, qualquer produto que vocês precisarem da Natura, nós temos então a Tuane Nogueira, a nossa consultora. Está tudo na descrição aqui do vídeo, tá? Eu sempre deixo aí o Instagram dela, o espaço digital e o nosso cupom de desconto, porque é óbvio, ela sempre dá o cupom de desconto. É Sandra Novembro, tá? Nós estamos em novembro, então o cupom é Sandra Novembro. É só colocar lá na hora de fechar as suas compras que você vai ter mais um desconto, além dos descontos que a Natura já nos concede normalmente, tá? Então assim, eu ainda não fiz a minha comprinha de Black Friday na Natura, tá? Mas aí já chegou uma caixinha aqui e nós vamos abrir, vamos ver o que que veio aqui. Olha, tá aqui gente, é uma caixona, né? A Natura é um pouco exagerada, às vezes manda umas caixas enormes para a gente. Ó, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, vamos ver se eu consigo abrir com facilidade, porque da outra vez, gente, eu dei aquela, aquela sofrida para abrir, né? Porque vem, vem bem, bem, bem lacrada. Vamos ver hoje aqui, vou abrir aqui com a faca, aí fica mais, mais fácil, tá? Então gente, ó, a Natura tá lá com as promoções de Black Friday deles, ó, tá? E tem um monte de perfume lá que tinha saído e voltou, tá? Tem o Luna, o Luna Fascinante, eu vi lá. Lembra o La Vie é Belle, então você que gosta aí do La Vie é Belle, você pode adquirir o Luna Fascinante, tá bom? Tem, voltou o Palo Santo, que esse eu quero pegar, porque eu não tenho e eu gostei bastante, ele é bem amadeirado, ele tem uma pegada até meia de incenso, uma coisa incensada nele, bem gostosa, tá? Então tem bastante coisa lá de promoção na Natura, vocês têm que aproveitar lá, porque tem aquele desconto progressivo, você consegue até 40% de desconto, comprando, me parece que é três, três produtos e também tem outros descontos lá com até 50% de desconto, até 60% de desconto, então tá bem legal, tá gente, ó? Vou mostrar o que veio, então, consegui abrir, ó, está aqui, tá? Ela me mandou o kit todo aqui do novo lançamento, gente, uva rosa e romã, ó, ó, body splash, uva rosa e romã, por aqui do lado, o que que nós temos aqui? Tô do lado espanhol, é, temos o creme para o corpo, uva rosa e romã, e aqui nós temos, é, esfoliante, ó, que delícia, uva rosa e romã, aí a Natura manda também a sacolinha, né? É isso? Uma sacolinha, veio duas, não sei, vamos abrir aqui para ver se é a sacolinha, o que que nós temos aqui? Ah, gente, ah, é uma, é uma sacola de tecido, olha aqui, tipo um, para colocar dentro, será? Olha que bonitinho, gente, ó, aqui, ó lá, dá para você colocar, é, se for presentear, você consegue até colocar tudo aqui dentro, ó, o kit, olha que bonitinho, contém amor, leve para onde for, ó, olha aqui, que legal, então veio, e aqui a sacolinha normal, a sacolinha para presente, tá? Que a Natura manda também, tá de ponto cabeça? Não, aí, tá aí, tá? Então foram essas, isso que veio e eu vou abrir para vocês, bora lá, vamos abrir, body splash, vou começar com esfoliante aqui, tá? Delícia esfoliante, tá, gente? A gente precisa esfoliar a pele, tá? Porque, é, a gente passa hidratante, e o hidratante, normalmente, ele fica, é, acumulando na nossa pele, então é muito bom usar esfoliante de vez em quando, para você tirar todas as células mortas ali, tirar aqueles resíduos que ficam na pele, para depois você fazer uma nova hidratação, tá? Então, ó, bem legal, ó, esfoliante, é, uva rosa e romã. Tá fechado, obviamente, né, gente? Vamos abrir aqui, ó. Para vocês, ai, nossa, não vou abrir, não vou conseguir abrir, gente. Tá duro, duro, duro. Abriu, abriu, ó. Então tá aqui o esfoliante, vamos pôr um pouquinho para a gente ver, ó. Ele é bem, tá vendo, ó, ele não escorre, tá? Mas ele é molinho, como se fosse um sabonetinho. E tem ali uns, uns grânulozinhos, tá? Que vai fazer a sua pele esfoliar ali, você consegue tirar todas as impurezas ali. Ai, que gostou! Nossa, gente, que delícia! E aí, eu vou passar aqui a toalha para tirar, tá? Como se eu tivesse lavado, pronto, tirei, ó. Fica a pele lisinha, gente, ó. Dá para sentir a diferença. E aí, você, obviamente, vem com o seu o quê? Hidratante, claro. Depois de fazer aí a sua esfoliação, né? Você vem aí com o seu hidratante. Vamos abrir aqui também, gente, ó. Vamos ver se eu consigo abrir mais fácil esse daqui, porque é tudo meio liso, né, gente? Nada de facilidade para mim. Pronto, abri. Aqui está, ó, o hidratante, 200 ml, tá? Vamos abrir, ai, vamos abrir aqui, ó. Vamos passar um pouquinho. Aquela textura bem gostosa, gente, ó. Ai, que cheirinho bom, gente, ó, tá? Aí você, obviamente, faz aí a sua hidratação. Ó, espalha bem, tá vendo, gente, ó? Claro que a gente tem que testar direitinho. Eu estava com um esfoliante no meu dedo. É, claro que a gente tem que testar direitinho, mas, nossa, gente, uma delícia, ó. Então, tá aqui o hidratante, é, uva rosa e romã, tá? E, por fim, o body splash, que, claro, depois que você faz aí a esfoliação, faz a hidratação, você vai se perfumar, né? Então, tá aqui, ó. Eu vou testar, gente, depois e vou trazer resenha pra vocês, tá? Porque eu não conheço essa fragrância. É novidade, tá? Então, vou passar aqui, ó. Ai, gente, nossa, que delícia. Delícia, é docinha, tá? Eu senti dulçor nela. Não sei se foi por causa do hidratante, mas acho que não. Acho que é porque ela é docinha mesmo. É, ela é docinha, é um frutado docinho, bem gostoso. Ai, gente, bem gostoso. Vou testar e vou trazer tudo direitinho pra vocês aí, o que nós temos aí de, né? Ai, é bom, hein, gente? É docicado. Ele tem uma proposta, é, não, o cheiro não, tá, gente? O cheiro não é igual, mas assim ele faz a vibe do ameixe e flor de baunilha, que tem uma pegada mais adocicada. Então, bem gostoso, tá? Então, ó, todo dia novidade aí, uva rosa e romã. Vou testar. Então, o kit completo aí, vou testar e vou dizer pra vocês direitinho o que eu achei, tá bom? O kit completo, ó. Esfoliante, como eu já disse, ótimo pra você tirar aí células mortas, resíduos da sua pele. O hidratante, que depois disso tem que hidratar a pele. Mesmo que a gente tenha uma preguicinha, né, gente? Vocês sabem que eu sou um pouco preguiçosa pra hidratante, né? Mas a gente tem que dar uma hidratada na pele. E por fim aí, a perfumação com o Body Splash. Gente, maravilhoso. Lembrar vocês, então, de novo... Gente, delicinha. Lembrar vocês, então, de novo, é... Tuani Nogueira, cupom de desconto que ela concede pra gente. Sandra Novembro, tá bom? Tá tudo na descrição aí do vídeo. Tanto é... Link para o espaço dela, da Natura. Pra loja Shopee dela, ela também tem uma loja na Shopee. Inclusive, gente, lá na lojinha Shopee, ela vai fazer sorteio, tá? Então, ela vai pegar todos os compradores aí do espaço Natura dela e vai fazer um sorteio valendo aí um cupom de desconto lá no espaço Shopee dela, tá? Então, fica de olho aí. Se você adquirir algum produto no espaço dela, você vai participar também do sorteio, tá bom? E aí, depois eu posso até vir aqui e falar quem foi a sorteada que venceu aí o sorteio dela, tá bom? Então, gente, amei. Vou testar, vou trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui. Ah, gente, e a sacolinha maravilhosa, né? Amei! Se você gostou, ficou até aqui, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe aí nos comentários se você já conheceu essa linha, essa fragrância, tá bom? Do mais, agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!